Sejam bem-vindos ao desafio mais louco da história do YouTube! Onde se passa a segunda temporada de American Horror Story? E bem-vindos a mais um Vini Show! E, mano, eu tô aqui numa... Sei lá... E é o seguinte, a gente foi convidado pra fazer o desafio do século A gente foi convidado pela NET E agora a gente vai ter que fazer uma competição de perguntas e respostas E pra quem veio do vídeo do Cocielo e do Rangel, vocês já estão ligados o que tá acontecendo É um quiz de 12 rodadas E quem acerta, manda um desafio pro próximo E se a gente erra, a gente tem que pagar desafio Tá todo mundo comendo porque é bem cedo Mano, olha essa luz aqui, velho, dá até medo Vou mostrar um pouquinho pra vocês como que a galera tá reagindo a isso Esse cara, que é minha dupla É, que a gente é o... é quem, né? A gente é os reis do trollar E, mano... Eu tava igual... Por favor, dá replay Eu tava igual um idiota me olhando na tela de cima Eu tava assim, ó... Você quer o quê? Não tem replay no seu canal? Não Quando a gente pede, não vem replay? Ah, tem que ver com o editor, se ele tiver de bom humor É, não vai ter não Se liga, se liga pra atrapalhar a gravação O cara já é de Osasco Já é acostumado com sirene Olha o que acontece, ó E aí, mano, sou um adversário, mas boa sorte aí Aí, tá vendo, mano? Isso daí, ó Saiu do canal, infelizmente Não é mais seu Pode ir Gente, o canal... Você tá muito, ó... Não lembra daquele conselho ali É, você sabe, né? Sai você também Você sabe, né? Ó É aqui que chamaram do play pro Vinicius? É isso aí Sou caro Seja bem-vindo a mais um Vinicius Show E pra você... Aplausos, né? Por favor Sensacional 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 Gostou, viu? Sensacional É isso aí É isso aí Caramba, que canal, hein? Pra você que caiu de balão... Pra quem caiu de balão no vídeo, confere o vídeo do Cocielo Depois do Agel E agora... Nossa, deu mal tapão E agora aqui é uma continuação do que a gente tá fazendo Que é um jogo que eu não tô dando orgulho pra vocês, né? Porque a gente tá... É, a gente é time e a gente tá perdendo A gente até trocou de lado pra ver se agora ia dar sorte, né? A gente vai titelar aqui... Mas eu tenho certeza que agora vai dar tudo certo Recuperando... O placar... Recuperando... Recuperando o placar Tá bom? Você quer falar do meu lugar? Você quer apresentar? O placar foi agredido? Tá doente? O que aconteceu? O ninja dele... O temperamento dele vai avançando de vídeo... Eu não aguento mais esse cara É, ó... Ele tem muitas personalidades Pessoal, recapitulando o placar Esse time tem quatro pontos Boa Nossa... Quantos pontos você tem? Um! Um! Aqui é imparcial Ah, é... Tudo imparcial É, é, é... Eu amo o canal do Vini Show É... Sabe? Ele comemora com a gente Ele quer qualquer informação Não dá pra entender Primeira pergunta deste novo desafio Vai! Qual ator espanhol estrela o filme Piratas do Caribe A Vingança de Salazar Junto com Johnny Depp É... Oh, louco, cara Javier Barden Qual a resposta? A resposta está correta! ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ maybe площ Próxima pergunta. Mano, tô tomando um couro. Eu amo o vídeo de show. Eu amo o vídeo de show. Eu amo o vídeo de show. Sempre em parcial. Próxima pergunta, prestem atenção. O Ataque dos Clones é o episódio 1 ou 2 da saga Star Wars? Caramba, sim. Vai lá, vai lá. Dois. Esse aí não precisava, acertou. Dois. Esse aí não precisa nem pesquisar. Ele rola. Me tirou! Aaaaaaah! Aqui, 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 ó. O que é lei? Ó, tá agredindo aqui, ó. Tô torcendo pra vocês, mano. Aí, vocês nem pesquisaram. Você leu, né? A gente não precisou pesquisar porque a gente tem... Meu filho! Última pergunta deste desafio, no filme Logan. Onde o professor Xavier está escondido? Mano, eu sei, mas eu não sei o nome. É o nome do lugar, mano. É uma caixa d'água. Eu ainda não ouvi o Fred. Vai, vai, vai. Não, ele já falou. Eu não roubo, não. É uma caixa d'água. É uma caixa d'água. Deixa eu conferir. É uma caixa d'água. Deixa eu conferir. É, é uma caixa d'água. É uma caixa d'água. Olha aqui, ó. Isso é uma caixa d'água, cara. Uma caixa d'água aí. É um disco voador, caramba. Isso aí pra ganhar um carretel gigante de pipa. E é chilena, né? Você acertou! Você acertou! Você acertou! Eu sabia que eu não ia ver você! Fiquei que falou que eu não ia! Eu falei! E agora? Nossa, deu mal tapão! Sempre torci pra você, cara! Vamos lá! Recapitulando o placar! As carinhas de bravo! Ó, ó! Fala, não tá confando! Ó, ó! Olha assim! Tô calma, não tô tranquilo! Tô bem tranquilão, mas... Vamos pra próxima! Recapitulando o placar! O time de Júlio conhecia ele e caiu por esse outro! Quatro mais quatro! Ó, eu tenho... Três mais três! Cinco! 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 E esse time sensacional que eu adoro! Esse aqui tá quanto? A gente tá atrás! Três pontos, né? Três pontos, três pontos! Parabéns! Já falou demais! Só aqui, ó! Só padrãozinho! Olha que violência! Na moral, antes de dar a sarrada, toma um antidepressivo! Que tá meio triste essa sarrada aí, sério mesmo! Olha que sarrada triste! A sarrada é nossa! A gente que cuida dela! É, ô! Pô! Tá querendo dar pitaco aí, ó! Você vai se ver lá no desafio! Com nada, você se estressou junto com você! Tô bravo! Tô bravo! Tô bravo! Não, não vou não! Não vou não! Eu só não tava bravo antes porque não era no meu canal, mano! É, mole é legal ele bravo que a cara dele não muda, mano! É, tá... Tá bravo! Cadê o meu? Olha a minha cara de quem tímida alguém, velho! E aí, ninja? Que que acontece? Tô apaixonado por esse fofinho! É, vamos lá! E agora vocês escolhem então um desafio para esses dois otários pagarem! Mano, agora a gente veio aqui no... O que é aqui? É um arsenal de castigo! Enfim, eu já abri uma aqui que eu acho que a gente pode escolher ela, ó! Abri! Trás, trás, trás! Nossa! Vai ser isso aqui mesmo! Agora vamos para o desafio! Que que vocês prepararam para essa dupla aqui? Nós preparamos uma... Pimenta Malasgueta! Mano, o maluco é louco, velho! A menina é bom! Não foda-se! Não foda-se! Não foda-se! Que isso! Menina valente! Toca aqui! É assim que se faz! Deixa eu provar! Deixa eu provar isso aí! Deixa eu provar! Pegou lá a garganta, mano! Ficou esfumando! É! Você quer provar? Olha lá! Vai provar? Tá mesmo! Tá, dá uma provadinha também! Vai, Vini! Vini, prova também! Você pegou também? Vai, Vini! Todo mundo experimentou tudo! Nossa! Botou muito! Nossa! Botou muito! Nossa! Que delícia! Vai beber? Não vai beber água! Eita! Olha! A hemorroid, ó! Nossa! A hemorroid! A hemorroid! A hemorroid atacou aqui, ó! Não! Espete aí! Espete aí já! Vai comer um dedo da pimenta! Mas que que teve esse dedo de atalho? Você vai comer! Mano, o bagulho é muito surreal, véi! Já peguei no fogo mesmo! Vai, Júlio! Nossa! Nossa! A gente perdeu! Você vai morrer! Não quero ver isso! Vamos! Cadê? Dá um maldizinho pra jogar! Pega uma! Nossa! Isso aí tem um gostinho do inferno! Que isso, cara! Primeiramente, filma a reação da galera chocada! Filma a galera chocada! Olha a reação da galera! Olha o japonês! Tá chocadaço! Olha o japonês! Tá chocadaço! Tá chocadaço! Olha lá! Olha como ela tá chocada! Olha como está chocada! Coisa louca! Olha lá! O que você achou? Estudou! Para, mano! O que você acha? Polícia! Polícia! Mano, isso é terrível! Eu botei fé! Galera! É fácil pra caralho! Na moral! Você que tá em casa, bata palmas também! Qual de vocês que teve essa ideia genial? A gente, na verdade, estudou com o pessoal da NASA mesmo pra trazer isso pra eles! Não repita isso em casa porque, mano, é tipo, mano, você não vai querer repetir também! Olha a cara dos dois! Você não vai querer ficar assim! Você não vai ficar... A minha mão tá escrito não repita em casa! Você já entendeu que não é pra repetir em casa, né? Esse é o desafio do século, mas não acaba aqui! Ele continua no canal do Caio! O canal do Caio que vai estar com essa cara lá no canal dele ainda! Mano, usando esses... Não mete o dedo no olho, não! É, é, não! Coloca o dedinho aqui, ó, coloca no olho, é delicioso! E vamos ver quem que vai ganhar isso daqui no canal do Caio! Porque tem uma surpresa no final! É o desafio do século! Vai lá, confere! Tá todo mundo na descrição! É nóis! Se inscreve! Ô, uma salva de palmas aí, pessoal! Aplausos! Não dá pra comer alguma coisa e tirar esse gosto? Pelo amor de Deus! Tem umas balinhas coloridas ali! Ai, ai!